Oi meus amores, um macarrão bem feitinho é tudo de bom né? E hoje eu vou mostrar pra vocês como eu preparo meu macarrão com linguiça Pra começar nossa receita eu vou começar preparando um molho delicioso Eu coloquei aqui só uma pontinha de banha pra tá incentivando aqui a fritura Eu tenho aqui 4 gomos de linguiça, linguiça toscana que eu cortei em rodelas E vou tá colocando aqui pra fritar Eu dei uma fermentada na linguiça e cortei em rodelas E vamos deixar ela fritando aqui Já fritamos a linguiça aqui, tá bem fritinha, fritei por 5 minutos Vou acrescentar 2 dentes de alho Misturar pra que ele frite aqui, frite aqui junto com a linguiça Tem aqui meia cebola cortada em meia lua Esperar a cebola fritar um pouco e já volto Temos a cebola aqui por 2 minutos, ela já tá começando a ficar douradinha Vou acrescentar um tomate picadinho sem semente Já vou colocar uma picadinha de pimenta do reino Uma colher de café também de colorau Eu tenho aqui uma lata de tomate pelado Eu vou tá colocando aqui também no molho Se tiver o tomate pelado, você põe o molho aí da sua preferência O que você tiver aí Agora já vamos acrescentar o sal Depois a gente confere Uma pitadinha de açúcar também Pra tirar o acidez do molho E vou acrescentar uma xícara de água quente Xícara de 200 ml Tá formando aqui o nosso molho Vamos acrescentar uma colher de café de orégano E vamos deixar ele ferver aqui pra ele encorpar bem o molho Faz 5 minutos que tá fervendo o molho Mas antes eu vou colocar cheiro verde Que eu tô esquecendo Tem aqui salsinha, cebolinha Olha que molho lindo Delicioso Vamos reservar Tem aqui uma panela Que a água já tá fervendo Pra gente cozinhar o macarrão Uma colher de chá de sal Colher de chá não De sopa Uma colher de sopa de sal Eu tenho aqui um pacote de macarrão De massa caseira Mas você pode usar o macarrão que você tiver aí Vamos colocar pra cozinhar o nosso macarrão Agora vamos cozinhar o macarrão Até ele ficar al dente Você fica de olho pra ele não cozinhar muito Nosso macarrão já tá cozido Tá bem soltinho Tá al dente Agora vamos correr Já escorremos Agora vamos despejar ele no molho Vou desligar Tava aquecendo Olha que delícia esse macarrão Gente E agora um cheirinho verde Pra deixar ainda mais lindo E mais gostoso O nosso macarrão A receita ficou pronta E agora eu vou mostrar pra vocês De pertinho Vou experimentar aqui Pra você estar vendo Uma é delicioso esse macarrão E um queijo ralado agora Né gente É tudo de bom Pra quem gosta Quem não gostar Não coloca mais Eu acho que macarrão Uma macarronada dessa Não pode faltar um queijo ralado Né Estão servidos Então vem comigo experimentar Hum Gente que sabor Maravilhoso que tá esse macarrão Que delícia Tá esse macarrão Façam aí que vocês vão gostar Tenho certeza Se você gostou do vídeo Deixe seu comentário aqui embaixo Combinado? E compartilha com seus amigos Nas redes sociais Pra mais pessoas Conhecerem o nosso canal Amo vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo